Música Fala meus amigos do canal Pletsch Trader Vamos para mais uma operação utilizando os bots E hoje como na sequência Crab foi um sucesso, bateu a meta 5 ins, 0 loss, bateu a meta de 1 dólar Nós vamos hoje para o Crab Antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal Se inscreva aqui agora O melhor canal sobre bots da Banner.com e estratégias Lembrando que hoje ainda temos a nossa estratégia manual Rise and Fold, faremos 5 dólares com ela, ok? Vamos lá, todo vídeo meu se vocês olharem embaixo Vocês vão ter o cadastro na Banner.com É só clicar aqui, beleza? E o link do grupo do WhatsApp Pletsch Trader É só clicar aqui que todos os vídeos, todos os bots eu vou colocar lá Para falar comigo, Pletsch Trader arroba gmail.com Está aqui Certo? Vamos para o Crocodilo Queremos fazer 1 dólar com ele O Crocodilo é um dos nossos melhores bots Bot que a gente tem trabalhado e vendido bastante com ele, ok? Vamos dar o play Queremos 1 dólar com ele Queremos 1 dólar com o Crocodilo Se você não é inscrito no canal Pedimos que você se inscreva, por gentileza Ative as notificações e deixe seu like no vídeo Para entrar em contato comigo Tem o link do WhatsApp na descrição E junto com o canal O link do Grupo do WhatsApp E se você não for afiliado Existe também o grupo da Banner.com Quero falar com vocês o seguinte Esse é o bot Crocodilo É um dos nossos melhores bots E quero mostrar para vocês Como que funciona o sistema dele de proteção Que foi desenvolvido exclusivamente pelo canal Pletsch Trader Vocês viram que ele perdeu uma ordem aqui Logo na segunda ordem Ele não fez um martigalho, ele não dobrou Ele apenas recuperou o que ele perdeu Então ficamos só com o primeiro que ganhamos E é isso que vai acontecer sempre Ele sempre vai recuperar o que ele perdeu E por isso o bot se destaca nas operações Por isso conseguimos fazer dinheiro com os bots E estamos passando de 800 inscritos Chegando a 800 inscritos Então galera, nos ajude Vamos lá Beleza? Eu vou deixar ele ligado aqui até ele fazer 1 dólar Quando a gente dobrar a banca Nós faremos 2 dólares com cada bot E aí faremos 20 dólares por dia São 10 dólares com o manual E 10 dólares com os bots Fazendo 2 dólares por dia Como a nossa banca Eu sempre falo para vocês no canal Uma banca segura na Binary mesmo É de pelo menos 500 dólares Uma banca para fazer dinheiro na Binary Fazer dinheiro Fazer 2, 3 salários mínimos Seria no mínimo 2.500 dólares na Binary Então olha só Ele acabou de fazer a recuperação aqui De 2 loss seguido Todo bot ele vai te dar loss Ou o cara que falar que tem um bot que não faz loss Com certeza ele fuma 1 Ou está mentindo para vocês Todos os bots Não existe um bot 100% Todo bot tem chance de quebrar banca A diferença dos nossos bots Que apresentamos para vocês É que os nossos bots Têm esse sistema de proteção Esse sistema de sempre Proteger a sua conta Podem olhar que mesmo num dia ruim Já estamos com 4 wins e 6 loss A banca nem sente A banca nem sofre Porque os nossos bots Eles fazem bem o papel deles Ok Sempre acabando de recuperar E não ficar dobrando Dobrando, dobrando E acabando com a sua banca Entre em contato E adquira o bot Crocodilo Nosso bot sensacional E ele vai ficar rodando Lembrando que o Crabbe Hoje foi um sucesso Conseguiu bater a meta E vamos de Crocodilo Seguindo A próxima sequência É o Mamute Mas provavelmente Eu só vou colocar o Mamute Mais tarde Porque ele é um bot Mais demorado Provavelmente Vamos iniciar depois Logo em seguida Com o Megalodon E depois o Velociraptor Que são bots rápidos São bots bem Brutos E que a gente consegue vender Bastante Ok E eu vou deixar ele Quero falar para todos vocês Que o canal está crescendo bastante Ajudem a divulgar o canal Compartilhem os vídeos Com os amigos Sempre vamos postar Uma estratégia Ou um bot Para vocês baixarem E testarem E fazerem dinheiro na Binary Esses trabalhos nossos Esses bots Essas estratégias São trabalhos de meses Frutos de trabalho de meses E que a gente conseguiu recuperar O dinheiro Que a gente já investiu na Binary Certo? Eu quando iniciei na Binary Eu perdi a banca A primeira vez Perdi a segunda A terceira Quase desanimei Eu falei Não, pera aí Agora eu quero investir Eu quero primeiro entender Como que funciona E eu quero criar os robôs E aí fizemos uma parceria Com o Ed Criador de robôs E toda vez que a gente tem uma ideia A gente faz um robô E vê se funciona Antes de qualquer coisa Quero falar para vocês Que todos os nossos robôs Eles passam por teste Certo? Que ficam 12 horas ligados E durante um mês E temos que ter 90% De wins nele Ou seja 90% das vezes A banca não pode quebrar Qualquer bot Se você deixar rodando 24 horas Ele vai quebrar Qualquer A diferença é que os nossos bots Eles são feitos Para essa promoção Sempre proteger a conta Certo? Batemos a meta com o Crocodile Compre o Crocodile Entre em contato comigo Agora Vamos para Megalodon Compre o Crocodile